Oi, minhas amigas, tudo bem? Amores, hoje o vídeo tá muito interessante. Nós vamos usar hoje produtos que eu não uso tanto. Porém, produtos da Dona Avon, a gente ama a Dona Avon. Como assim existe produtos da Avon que eu não uso tanto? O que será que vai acontecer nesse vídeo de hoje? Deixe o like do Dona Avon, se inscreve no canal se você é uma avonzeira. Se você gosta da Dona Avon, se você tá sempre procurando vídeos de produtos da Avon aqui no YouTube, se inscreve também, fica por aqui, tá bom, minha amiga? E vamos começar essa maquiagem. Olha, gente, eu separei aqui, tava revirando minhas coisas da Avon. E separei assim, muito delicadamente, tá? Coisas que eu não uso tanto. E tem um produto aqui que eu nem nunca usei, que eu vou testar com vocês hoje, tá bom? Vou começar com o primer. A minha pele já tá bem cuidada, já fiz a minha rotina ao dia. E o primer que eu menos uso é esse daqui, ó, em creme da Colortrend, ó. Eu quase não venho com ele aqui, vocês sabem. Ultimamente eu tenho vindo com um da Magix. Esse daqui eu quase não uso, eu já usei muito desse primer no dia a dia. E hoje em dia eu não uso tanto, então eu vou passar ele. Ele é um primer mais baratinho que tem na Avon. Eu nem sei se esse tá na validade ainda, gente. Deixa eu ver. Ah, tá, vem esse agora, vem esse em julho. No meio do ano vem esse, porque eu não uso ele. Mas ele tem pouco também, ó, não tem muito não. Acho que eu usei tanto, que eu já enjoei e não usei mais, né? Bom, então o primeiro produto é o primer da Colortrend, que eu não uso tanto. Mas eu gosto dele, tá? Ele não é ruim, não. É que eu fui usando os outros e esqueci dele. Vou espalhar aqui tudo. Pronto. E de base, eu tenho apenas três bases da Avon. Mais uma eu descarto, gente. Não dá, eu não consigo usar. Tem aquela em bastão, que pra mim é a base que eu nem nunca uso. Mas não tem como eu vim com ela aqui, que eu venho e vou mostrar pra vocês. Ó, essa daqui, ó, da Colortrend. Eu não gosto dela, gente. Tem vídeo aqui no canal, eu usando ela. Mas eu particularmente não curto e não vou usar ela hoje não, gente. Não vou. Tá? Então, essa aqui é a que eu não uso nunca. E a que eu menos uso, porque eu tenho usado muito, usado muito essa daqui, ó. Da Matte Hell, da Colortrend, que eu amo. Então, acho que a segunda que eu quase não uso é essa daqui, pretinha, ó. Mas eu uso ela, sim. É porque eu uso mais da Colortrend, né? Aquela que eu gosto mais. Mas essa daqui eu também uso. Essa aqui sem condições, gente. Essa aqui não dá. Vou até doar ela pra alguém. Minha mãe, minha mãe gostou. Quer ouvir isso que ela comprou? Ela gostou. Eu não gosto, não. Ó, vou colocar essa base aqui, então. Eu não tenho muitas bases da Avon, porque eu uso sempre as... Eu compro sempre as mesmas, né? Ou quando tem algum lançamento. Ah, tem a da Power Stay também. Verdade. Mas eu aposto que fica escuro na minha pele. Quem tá usando ela é a Helenzinha. Ó, vou espalhar essa base aqui, então. Eu vou espalhar com pincel, tá? Com pincel também da Avon. A base da Power Stay, ela fica meio escura na minha pele, sabe? E quem tá usando ela é a Helenzinha. Mas eu não deixo ela passar muito, não, sabe? É que ela vê a Emily passando base, a Emily agora começou a se maquiar mais, né? Passar base, essas coisas. E aí ela vê a Emily e ela também quer. Aí eu deixei a Power Stay com ela, porque dá mais certo no tom de pele dela. Mas aí eu só passo na olheira. Nem tem olheira. Ó, gente. Essa cor aqui que eu tô passando é a cor mel, tá? Mel escuro. Cor mel escuro. Pronto, ó. Terminei de passar a base. Eu amo essa base, porque ela tem uma cobertura fina. Assim, você consegue construir camada com ela, sabe? E como eu gosto de uma pele mais simplesinha, mais leve, eu gosto muito dessa base, tá? Mel escuro, meu tom. Pronto, ó. Espalhei toda a base. Então eu vou usar essa daqui hoje. Mas é porque eu só uso mais ela mesmo e a outra, né? Então entre essa e da Colortrend, essa daqui é a que eu menos uso. Agora eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha. Limpei a sobrancelha, mas vamos passar o pó, né? Eu tô esquecendo ultimamente disso, gente. Eu tô limpando a sobrancelha antes do pó. Meu Deus. Bom, vamos pro corretivo. Que faz muito tempo que eu não uso também. É esse corretivo aqui também da Colortrend. Aquele em bastão. Corretivo Multi Oil Free, ó. Eu adoro esse corretivo. Mas faz muito tempo que eu não uso ele. Muito tempo mesmo. A minha cor é o marrom claro. E eu vou colocar aqui embaixo, ó, um pouquinho dele. Ele é um pouquinho... Ele é mais do tom da minha pele, sabe? Eu tinha um outro aqui. Deixa eu ver o outro que eu tenho aqui. Pera aí, acho que eu peguei o errado. É, faz muito tempo que eu não uso. Beige escuro. Pra iluminar, é o bege escuro. Ah, meu Deus, quebrou. Pera aí, gente. Deixa eu ver se consigo arrumar. Quebrou, ó. Ai, que dó. Ó, vou misturar os dois aqui. Aí o bege escuro eu uso pra iluminar. E o marrom claro eu usava antes da base. Era isso mesmo que eu fazia. Ó. E eu gosto desse corretivo, gente. Você viu que eu nunca mais usei? Ah, louca! Vou esfumar isso daqui. Pincel. Ó, ficou assim. Eu também tenho essa paleta aqui, ó. Quer ver? De corretivo. Quem lembra dessa paleta que eu comprei? Paguei mal caro. Fiz vídeo. E não deu certo. Aquela paleta... Ela ficou escura, ó. Na minha pele, lembra? Ó, esse daqui. Esse aqui eu vou tentar fazer um contorno com vocês. Aqui é iluminador, tem um pozinho. Eu não curti muito, quem lembra? Vou tentar fazer um contorno com ele aqui. Vamos ver se vai dar certo. Peguei um pincelzinho aqui. E vou pegar esse corretivo mais escuro aqui, ó. Tá vendo? E vou tentar colocar aqui pra fazer um contorno. Gente, tô morrendo de medo. Porque eu nem sei fazer contorno, né? Tô inventando aqui, ó. Tô colocando alguns pingos aqui, ó. Tô morrendo, cagando de medo. De dar ruim. Ó. Acho que é só isso, né? Que a gente viu o pessoal fazendo aqui embaixo também, né? E aqui no nariz, ó. Vou colocar um pouquinho só assim. Meu Deus, o que que eu tô fazendo, amiga? Tô inventando a moda que eu não sei. Vai dar uma ruim aqui. Vou espumar isso aqui agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, ó Eu acho que eu consegui esfumar O que vocês acham? Deu alguma diferença? A gente só inventa, né? Eu quero usar o máximo de produtos que eu não uso, gente É essa a ideia Agora, amiga, eu vou colocar aqui embaixo do olho Um pó mais claro, que eu tenho aqui que eu não uso tanto É um da Matte Real, da Colortrend, ó Eu tô usando mais um pó banana, né? Agora da Avon, então eu vou colocar agora Esse pó clarinho aqui, ó Que é o pó bege médio Vou colocar aqui embaixo pra dar uma iluminada Coloquei de um lado, agora eu vou colocar do outro Vou colocar aqui também E aqui Assim E no restante do rosto, eu vou passar também da Matte Real Esse daqui, ó Que é o meu pó... Eu só tenho ele, só Esse é o pó marrom claro, tá? Eu também faço tempo que eu não uso ele, ó Então eu vou passar ele hoje E no restante do rosto, acho que vai cobrir um pouquinho o contorno que a gente fez Mas não tem problema, não É bom que se a gente errou alguma coisa, cobre Assim E vamos para os olhos Tem uma paletinha aqui, gente, que faz muito tempo que eu não uso ela Eu vou mostrar com vocês esse jumbo aqui, ó Que faz muito tempo que eu não uso ele Gente, do céu, aquele jumbo marrom Que eu sempre falo dele, que eu gosto muito dele Vou espalhar ele assim pela pálpebra toda Assim, ó E vou esfumar com o dedo mesmo Vou fazer um olho com vocês e um olho sozinha, tá? Ó, vou começar a esfumar aqui Com o dedo mesmo Vou subir um pouquinho Tirar essa marcação Ó Vem como ele dá um fundo bonitinho, ó Eu usava tanto esse jumbo Mas tanto Ficou encostado na gaveta Pronto, estamos usando hoje Ó Assim, tá bom, né? Vou fazer isso na minha sobrancelha Ai, gente, eu tô perdida hoje Tá acontecendo comigo? Bom, fiz isso, ó Eu vou usar É uma paletinha que faz muito tempo que eu não uso Que é o do Lábios Poderosos Vocês lembram que eu usava muito ela? E eu não usei mais, gente Não sei o porquê Não usei mais ela Hoje nós vamos usar Vou pegar essa corzinha aqui, ó Mais quente, ó E vou colocar na pálpebra inteira Vai ser uma make mais forte hoje no olho Ó Na verdade Eu acho que eu vou colocar Nesse cantinho, nesse cantinho E no meio eu vou colocar outra coisa Que vocês vão ver já já Então eu vou aplicar aqui, ó Nesse canto Aí nesse outro canto E vou deixar um meio Porque eu quero colocar um outro produto Que vocês vão ver já Ó Nossa, o nariz tá coçando já Ó Vou colocar mais um pouco aqui E mais um pouquinho aqui no final Ó Assim E no meio eu vou colocar, gente Ai, senhor Esse glitter stick rosto e corpo Que eu comprei uma vez Vocês lembram? Foi lançamento Eu comprei e não usei mais Então eu vou colocar esse glitter aqui no meio, ó Vamos ver se vai dar bom Ó Vou dar uma batidinha nele Só pra ele esfumar Ó Ai, fica bonito assim até, né? Ó Vou dar uma batidinha assim no canto Só pra fazer o degradê Olha assim O que vocês acharam? Ficou bom, né? Ele é em creme Então ele é um pouco difícil de colocar, sabe? Ó Não coloquei na dobradura, não Coloquei só na pálpebra Porque eu tenho... Ó, vou colocar um pouquinho aqui no dedo Vou aplicar direto assim Porque ele fica pegando na pálpebra, sabe? Eu tenho pavor disso Ó Ficou assim Ah, tá que eu gostei de vocês Só fez uma meleca aqui, né? Mas eu gostei Acho que ficou bonitinho até Ó Eu vou agora pegar a mesma paletinha E vou pegar aqui esse Acho que assim mais clarinho aqui Não sei Vou ter que esfumar isso daqui, amiga Vou pegar um pincel Vou pegar o mesmo tom que eu passei na dos lados, ó E vou esfumar aqui Tirar essa marcação Vou subir um pouquinho só pro côncavo Junto com o marrom que a gente colocou antes Ó Uma pequena esfumada Assim O que será o final disso, hein, minha amiga? O que será o final disso? Na linha d'água eu vou usar o lápis Que eu uso sempre, na verdade Porque eu não tenho outro Que é esse da Colortrend, ó Esse daqui eu uso bastante Ele não tem outro lápis claro Só tenho ele mesmo O que eu tinha eu joguei fora Porque não funciona eu joguei fora É o daquele da Colortrend também, sabe? Que lançou uma vez Que eu fiz um vídeo aqui Tanta raiva dele que eu joguei no lixo Então eu só tinha os dois Então eu vou usar esse mesmo, ó Que eu gosto muito dele E vou tirar esse pó aqui de baixo Pra gente poder terminar o olho A parte de baixo Ó Esfumar esse pó branco que tá aqui embaixo Porque ele não é pó solto, né? Ele é pó compacto Então a gente tem que esfumar bem ele Pra não ficar marcado Assim E vou passar embaixo da mesma paletinha Essa linda aqui, ó Eu vou passar esse daqui, ó Esse mais aberto Vou passar aqui embaixo Com o pincel mais fininho Vou passar o berlinzela Aqui, ó Rente os cílios aqui embaixo Esse começo Gente, eu amo essa cor Olha que bonita É muito bonita essa cor, né? Essa paleta aqui Que é de boca, na verdade, né? É uma paleta de batom e pó Mas eu uso muito no olho Sempre que vocês usarem no olho Ó Assim Ficou desse jeito Aqui Eu acho que eu não vou ter Nenhuma cor Pra iluminar a sobrancelha Bom Vou fazer o outro olho E já volto, tá? Pra gente arrumar a sobrancelha E ver o que a gente consegue colocar aqui embaixo Peraí que eu vou pro outro olho E já volto Pronto, amigas Olha Terminei o outro olho Eu gostei até Eu vou tentar pegar o pó mais claro Que eu usei aqui embaixo, né? Lembram? E vou tentar iluminar Esse cantinho E embaixo da sobrancelha Como ele é mais claro Pode ser que dê certo Tomara, né, gente? Porque não tem outra coisa Só tem o esse mesmo Ó Vou tentar colocar um pouquinho aqui, ó Do pó mais claro Ó Esse pó aqui que eu tô passando Por ser pó compacto Pode ser que ele Suma, né? Depois, durante o dia Mas dá certo, ó Ficou bom? Deixa eu ver aqui embaixo A sobrancelha Nós vamos arrumar a sobrancelha agora, tá, gente? Já, já Colocar bastante E eu vou esfumando Até que deu certo, né? Eu tô usando pó mesmo Cadê o pincel O pincel Vou passar aqui Pra tirar a marcação O pincel que eu usei antes Gente, deu certo O pincel claro Aqui no pincel Deu certo O pó mais claro Aqui embaixo da sobrancelha Que benção Olha Deu certinho Ficou ótimo Ficou ótimo Bom, vamos pra sobrancelha Um produto que eu não uso Há muito tempo É esse daqui, ó Eu lembro que eu usava muito ele O Brown Tattoo Que é aquele que tem umas Umas garrinhas Uns pentinhos, ó Pra com uma sobrancelha Nossa, eu usava tanto Esse produto, gente Nunca mais usei ele Então vamos preencher A sobrancelha hoje Com ele Nem sei se tem tinta aqui ainda Eu fazia assim, ó Com um bem leve E aqui Eu meio que desenhava Assim, reto Nossa, que saudade Desse produto Eu amava ele Olha, a gente Ele é muito bom Por que eu esqueci dele? Aqui eu uso ele no reto E aqui eu uso os pentinhos Sabe, ó Eu jogo assim, ó Pra simular Os pelos Assim E aqui eu vou Pintando mesmo E a tinta tá firme E forte aqui Não secou, não Olha Que... Gente, eu amava A gente continua amando, né? Gente, que tudo Como é que eu não usava ele mais? Vou fazer o Brown Tattoo, amiga Olha isso Olha, eu amava ele Ainda amo, viu? Porque ele continua sendo bom Ó, vou pegar mais um pouquinho Do pó mais claro E vou arrumar aqui embaixo Aqui agora, ó Vou colocar mais um pouco Agora que eu arrumei a sobrancelha Vou colocar mais um pouquinho dele aqui Olha como o pó mais claro Deu efeito, gente Como pode, né? A gente tem as coisas Dá pra usar de várias formas Não é? Ó, o pó mais claro Da Color Trend E tô passando aqui embaixo do olho Pra iluminar a sobrancelha Então super certo Aqui no cantinho também, ó Deu certo Amei Vou tá usando Vou tá usando mais vezes Esse pó assim Dessa maneira Pronto Então, o olho ficou assim, ó Passei o nosso A nossa sombra Que eu usava tanto Depois eu posso usar Não sei nem por causa de quem Passamos também o brilho Que eu também nunca usava O Glitter Stick Rosto e corpo Nos olhos E arrumamos a sobrancelha Com esse maravilhoso aqui, ó Que foi muito bom relembrar ele Porque vou deixar ele fácil Aqui pra usar mais vezes Ah, e também usamos O pó mais claro, né? Pra iluminar aí Onde tinha que iluminar E agora vamos para o nosso rímel Hoje eu vou usar de rímel O Euphoric Faz muito tempo que eu não uso ele O Euphoric Eu não gosto tanto dele Não é que eu não gosto Ele funciona muito bem Mas o pincel dele É muito gordo, ó Tá vendo? E nos meus cílios O perfeito é aqueles pincéis Mais fininhos, sabe? Mas como faz muito tempo Que eu não uso ele Eu vou passar ele agora no olho, tá? E já volto Porque rímel demora, né amiga? Demora muito Então Eu vou passar ele em tudo aqui E já volto com vocês Pra gente ganhar tempo, tá? Ó, só um pouquinho que eu passei, ó Já volto Ó, amigas Passei em cima Agora embaixo que vai ser difícil Porque esse pincel é muito gordinho Mas eu não vou Vou fazer bem devagar Ó, já pegou embaixo Ô, senhor! Vou fazer bem devagarinho assim Pra não tentar não pegar embaixo Borrar embaixo E ó, ele não agarra muito, sabe? Por isso que eu prefiro o fininho Porque os pincéis mais fininhos Agarra muito bem embaixo Esse não pega tanto que ele é curto Ó Tem que fazer bem devagarinho Pra não borrar Pronto, amiga E olha Assim que ficou o nosso olho Já terminado Já pronto Gente, eu amei essa maquiagem Não é, menina? E coisas que eu nem uso mais tanto Por quê? Bom, de blush O blush que eu tenho aqui Eu uso bastante Mas acho que esse daqui Eu uso muito, ó Esse quarteto, né? Vocês sabem que eu adoro ele Eu uso bastante Aquele blush bronze agora Esse daqui, ó Eu também uso bastante Eu acho que eu uso todos Mas acho que o que eu uso menos É esse daqui, ó O Amora O que vocês acham? Eu acho que esse Amora O Amorinha aqui É o que eu uso menos É que eu venho menos com ele aqui nos vídeos Então eu vou usar ele, hein? Embora eu acho que Todos os blushes que estão aqui Eu gosto Eu uso bastante Sorrisinho falso Vamos pra cablar Esse, ó Esse blush Amora Ele é muito bonito Todos os blushes que eu tenho aqui Eu gosto Todos Todos eu gosto bastante deles Todos Ó Nossa, só passei muito Acontece, amiga Acontece É bom que vocês conseguem ver bem aí, né? E por último de batom Nós vamos testar Um batom aqui hoje Que é esse lindo Que a Cintia mandou pra gente, ó Do Lip Sculpt Eu tenho vídeo dele aqui no canal Não dele, né? De outra cor E a Cintia mandou um outro tom Mandou pra gente agora O vinho rubi Tô muito ansiosa Só vou tentar abrir aqui Porque esses fechos aqui Da Colortrend, gente Aliás, é avô, né? Eu luto com esses fechos aqui Consegui abrir, amiga? A embalagem é igual, ó Tá vendo? Eu testei com vocês Esse daqui, ó Testei com vocês O rosa sereno, né? Que tem vídeo aqui no canal Que eu amei Achei ele lindo, maravilhoso E aí a Cintia mandou agora Esse lindo aqui Rubi divino, tá? Vamos abrir, ó É a mesma coisa Tem aquele triângulo Quantos... Ai, que lindo Vai combinar com a nossa maquiagem, amiga A quantidade de produto É a mesma Que muitas de vocês acharam pouco Eu também achei pelo valor Também achei que é muito pouco produto Pelo preço Mas olha que lindo É muito bonito E vamos passar ele O bom é que ele vai combinar muito Com a nossa make, né, amiga? Que coisa linda, cara Vamos lá Ah, vou tirar esse batom Essa base da minha E a base Vamos para o batom Olha que lindo, gente Nossa, achei ele muito bonito Muito linda esse, ó E a cor combinou muito Com a nossa make, né? Olha que lindo Vocês gostaram? Eu achei lindo, Cintia Eu amei esse batom, gente Que coisa fofa, olha Que cor bonita Deixa eu ir mais para cá Para vocês poderem ver melhor, ó Estava muito na luz ali Olha que batom bonito Olha como a make ficou bonita também, amiga Você acredita, menina Prodústia a gente quase nem usa E eu amei essa make Comenta aí o que vocês acharam Se vocês gostaram Pronto, minha amiga Esse foi o vídeo de hoje Usando produtos que eu quase não uso E testei com vocês também Esse batom lindíssimo Que a Cintia me enviou Diretamente da lojinha dela, tá, gente? O link da loja da Cintia Está aqui embaixo Para vocês irem lá Fazer a comprinha de vocês Tem cada coisa maravilhosa E também tudo Num preço diferenciado do catálogo Então vale a pena Vocês irem lá Dar uma olhadinha Nas coisinhas da Cintia, tá? Inclusive, tudo que eu usei aqui Ela deve ter na lojinha dela também, tá? Se vocês queiram mais algum produto Eu fiquei muito feliz De relembrar os corretivos De relembrar o Jumbo Porque fazia muito tempo Que eu não usava ele Esse glitter aqui, Stick Meu Deus Eu amei o olho com ele Achei que ficou muito bonito A nossa paleta Que eu fazia tanto tempo Que eu não usava ela Gente, eu amava essa paleta Que mais? Que a gente usava Não usava tanto, né? Nosso primer Também, né? Que fazia tempão Que a gente não usava Ah, e um monte de produto Maravilhoso que tem aqui Que eu não uso tanto Mas foi muito bom relembrar Óbvio que eu vou deixar eles Mais à vista Para poder estar usando mais, né? Até porque Passa rápido, né? A validade acaba rápido Então a gente tem que estar usando Bom, se vocês gostaram Deixem o like do amor Se inscrevam no canal Para mais vídeos como esse Com outras marcas, talvez Começam aqui embaixo Se vocês querem Fala no meu Instagram também Que eu vou postar foto Dessa make por lá E é isso Um beijo Nesse coração cheiroso Da minha vida inteira Que eu amo de paixão Muito obrigada Por assistir esse vídeo A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Estaremos juntas aqui de novo Tá bom, minha amiga? Te espero Beijão e até lá